A Mente Domina a Matéria O Mundo dos Postergais Em 1851, na Calma Cidade de Cide Valley, cerca de 130 km a noroeste de Paris, realizou-se o julgamento envolvendo um bruxo. Quase por definição, tais eventos tendem a ser bem grotescos, mas essa figura, provavelmente como o mais estranho de todos, isto porque a acusação partiu do suposto bruxo. Um pastor chamado Félix Toriel e o acusado não era nada menos que o sacerdote da cidade, o padre Tínel. A série de acontecimentos que levaram a um caso tão difícil de ocorrer começaram um ano antes, quando o padre visitou um paroquiano enfermo. O paciente descobriu o padre. Fora tratado com remédio de um charlatão, que se dizia praticante de feitiçaria. Após a morte do paroquiano, o padre Tínel fez com que prendesse esse homem. Na cela, o feiticeiro jurou vingança. A vingança, se assim foi, aconteceu de forma indireta e estranha. Na época, dois garotos estavam vivendo na casa paroquial, junto com o padre Tínel. Um dia, num leilão da cidade, o pastor Tório, que era um discípulo do feiticeiro preso, parou os meninos, colocou a mão na cabeça deles e murmurou um feitiço misterioso. Nos meses seguintes, Cid Vale deixou de ser uma cidade pacata para o padre e seus pupilos. Segundo os registros, no julgamento mal, os meninos tinham chegado a seu quarto, na residência paroquial. Uma rajada de vento assustadora balançou a casa. Naquela noite, um inexplicável barulho de pancada nos móveis, fortes e persistentes, perturbou o sono deles. Nos dois meses seguintes, acontecimentos cada vez mais esquisitos transformaram a casa paroquial, outra hora sossegada. Um cenário de loucuras horripilantes. As mesas deslocaram-se pelo chão. Deslocavam-se pelo chão. Os cartiçais e as pinças da lareira dançavam no ar, enquanto as cadeiras e os tapetes pairavam sobre a cabeça. De visitantes assustados, sem dúvida, dos muitos distúrbios ocorridos, os mais insuportáveis eram as fortes pancadas dos móveis, que soavam como se alguém estivesse martelando os lambris da sala. Em tempo, o padre Tino e o marquês de Mirvalle, um nobre que tinha vindo de Paris para investigar os incidentes tão falados, iniciaram uma grosseira forma de comunicação com essas batidas nos móveis. E o marquês deduziu que a entidade irada, causadora dos estragos na casa paroquial, tinha um medo paralisante de pregos, espinhos e outras pontas afiadas. Os móveis e até um cachorro e um padre voam diante do assustado padre Tino e de uma empregada na sua casa paroquial de Cid Valle, na França, em 1850. imediatamente ele e o padre Tino começaram a colocar pregos no chão. E nas paredes, onde quer que as estranhas manifestações ocorressem, dizem que o primeiro prego colocado brilhou instantaneamente, ficando com uma cor vermelha forte. E o chão estalou e fumegou. Quando um outro prego foi dirigido para o guarda-louço, o pupilo mais velho do padre Tino, contou que teve uma rápida visão do objeto pontiagudo rasgando o rosto de um homem. No dia seguinte, aquela visão apareceu em carne e osso. O pastor Tóra foi visto com um corte feio no rosto, que parecia ter sido feito pela ponta afiada de um prego. Para o padre Tino, isso provou a culpa do homem. Ele acusou o pastor de bruxaria e com sua bengala bateu nele até derrubá-lo no chão. Inesperadamente, a reação de Tóra foi processar o clérigo por calúnia. Tóra perdeu a causa e foi obrigado a pagar os gastos da corte. Mas teve uma vitória. O padre Tino, embora com relutância, concordou com a saída dos meninos da casa paroquial. Somente então a paz voltou. Do folclore a Freud, Embora os acontecimentos de Sid Weill, na época, tenham sido consideradas bruxaria, mais tarde, alguns estudiosos da paranormalidade suspeitam da presença de um postergate. Esse termo das palavras alemãs, poster, fazer barulho e gasto em fantasma, o espírito, descreve um tipo curioso de fenômeno, supostamente psíquico, caracterizado por travessuras estranhas, quase irritantes, difíceis de explicar. Se havia um postergate na casa paroquial, ele agiu como era de se esperar. Dizem que, em geral, quando há um postergate por perto, acontecem misteriosas rajadas de vento, frio e barulhos inexplicáveis de pancadas nos móveis. Os objetos movem-se inexplicadamente, inexplicávelmente. A louça cai no chão e a mobília voa. Às vezes, portas e janelas abrem-se sozinhas com violência. Objetos desaparecem para serem achados em outro quarto. Pedras bombardeiam as casas de forma estranha. E, em alguns casos raros, as pessoas sofrem ataques físicos. Em geral, esses fenômenos acontecem na presença de uma criança ou de um adolescente. Por séculos, colocou-se culpa de inúmeros pratos estilhaçados e janelas quebradas nesses espíritos inquietos. Mas, sem dúvida, a maioria dos acidentes teve causas humanas. Na verdade, muitos pesquisadores psíquicos relutam em admitir a existência do fenômeno. Os céticos observam que muitos barulhos de pancadas nos móveis e rangidos ditos paranormais poderiam ter explicações bem mais terrenas, como o encolhimento da madeira ou os efeitos de correntes subterrâneas. No começo desse século, nada menos que uma autoridade como Frank Pudmore, da Sociedade para Pesquisa Psíquica de Londres, desenvolveu a teoria da menina levada, de acordo com o qual eles sugeriram que as causas para muitos distúrbios atribuídos aos postegais poderiam ter sua origem mais na imaginação forte no amor por travessura das crianças do que no sobrenatural. Mas, alguns pesquisadores psíquicos modernos veem os postegais com mais seriedade. Estudiosos como Hans Bender, da Alemanha Ocidental, e William Hall, dos Estados Unidos, não só acreditam em postegais, como também rejeitam a ideia aceita por muito tempo de que eles são seres desencarnados ou incorpóreos. O postegais para eles quase não tem a existência independente. Ao contrário, é um fenômeno centralizado na pessoa, desencandeado no subconsciente. Em muitos casos, parece que o suposto agente está experimentando grande infelicidade ou frustração pessoal, capaz de se manifestar de alguma forma desconhecida como uma poderosa força psicocinética. Alguns teóricos até sugeriram que o início da puberdade, com suas ansiedades, pode desencandear um postegade. Embora ainda falte compreender a gênese da atividade do postegade, os pesquisadores, com o passar dos anos, detectaram certos padrões no fenômeno. O principal deles é que os incidentes nunca são únicos ou isolados. Ao contrário, o postegade tende a prolongar sua visita por semanas, meses e às vezes até anos. Por essa razão, muitos pesquisadores psicusam a expressão psicocinese espontânea recorrente para descrever os fenômenos de postegade. Desenhos da época mostram o jazido do chaze durante o enterro em 1819. E quando ele foi reaberto, um ano depois, acreditava que os responsáveis pela movimentação dos caixões com o passar dos anos eram postergades. A sepultura agitada. O estranho sobre o postegade que dizem perturbou a sepultura de uma família na ilha de Barbados, no Caribe, não foi ele ter ficado anos ali, mas sim o fato de parecer estar ligado ao local e não a uma pessoa. A família chaze de importantes proprietários rurais de Barbados, no início do século XIX, primeiramente percebeu algo peculiar em 1812, após as mortes de Dorcas, a filha do casal. Os chaze tinham jazido todo de pedra no cemitério de uma pequena igreja, perto de Bridgetal. Mal o corpo de Dorcas foram enterrados lá no dia 6 de junho, surgiu o rumor de que a moça, desesperada com o tratamento cruel que recebia do pai, teria se condenado a passar fome até morrer, até a morte. Seus pais eram Thomas Chaze, um homem bastante odiado na ilha. Os rumores cresceram algumas semanas depois, quando o próprio Thomas Chaze morreu, de repente, desta vez, os que assistiram a um funeral viram uma cena estranha após a abertura do jazido da família. O caixão de Dorcas fora lançado contra a parede do fundo da sepultura, como se fosse uma madeira boiando a deriva na água. Dois outros caixões também estavam jogados. Naturalmente, a família Chaze já desgostosa, irritou-se e sofreu ao ver o duro tratamento que seus mortos estavam recebendo. Embarbados, na verdade, não era incomum ouvir-se comentários a respeito de assaltos a túmulos, mas aparentemente nada foi levado daquele jazido. Além disso, um vândalo precisaria ter quebrado o cimento que fixava, apesar da laje de mármore na entrada, arremessando os caixões através da câmara e, então, cuidadosamente, cimentado a entrada novamente. Embora isso parecesse muito improvável, ninguém teve explicação melhor. Nos anos seguintes, houve mais enterros. Cada vez que se abriu o jazigo, cuja porta cimentada estava sempre em seu lugar, como se não tivesse sido mexido os caixões, incluindo o de Thomas Chaze, que era maciço, com quase 110 quilos, eram encontrados em completa bagunça. Como o assunto tinha dado margem, Há muita especulação no segundo dos três enterros. O governador Lorde Combermeri resolveu intervir. Sob a supervisão de Combermeri, alguns homens deram uma busca no jazido e, antes de fechá-lo novamente, espalharam areia no chão, de forma que seria possível detectar as pegadas de qualquer intruso. Alguns meses depois, a curiosidade levou Combermeri e seus homens de volta ao cemitério. A laje da entrada não foi mexida, mas, depois de horas arrancando o cimento, eles entraram na câmara, simplesmente para descobrir muito mais caótica que antes. Alguns caixões estavam encostados desajeitadamente nas paredes, outros jogados uma em cima do outro, e tinha virado completamente. Além disso, a areia espalhada no chão estava lisa e intacta. Não havia qualquer pegada. Combermeri, admitindo que o mistério estava além de sua compreensão, ordenou a retirada dos caixões do jazido e mandou enterrá-los em outro lugar. Conta que, desde então, não houve mais problemas. Há outras histórias de caixões que se mexeram com o passar dos anos, mas, na maioria delas, o problema foi facilmente explicado. Em alguns casos, eles foram chacoalhados por um tremor de terra, em outros, carregados por corrente de água, que, então, recuaram, deixando-os em outro lugar. Nenhuma dessas explicações serviu para o caso de barbados. No jazido da família Chaze, nunca houve sinal algum de inundação. E um tremor de terra capaz de pôr em pé um caixão de cerca de 110 quilos não teria passado despercebido pelos vivos. Na falta de qualquer causa natural, em especulação popular rapidamente, a especulação popular rapidamente voltou-se para o sobrenatural. Muitos observadores da época, assim como outros que depois viram o caso, ficaram impressionados com o fato de os distúrbios terem começado após o sepultamento da jovem Dorcas Chaze, a suposta suicida. Alguns estudiosos da paranormalidade acreditam que o movimento violento dentro do jazido devia ser ao espírito sem paz da moça em Postergat, que parava perto dos seus restos mortais. Se assim for, a história dos caixões que se moviam em Barbados constitui um dos raros exemplos no qual um suposto Postergat não se apegou a uma pessoa viva e um dos poucos casos na pesquisa psíquica que ele importunou um lugar e não um indivíduo. Em geral, os distúrbios tendem a se focalizar numa única pessoa viva. Em toda a história dos fenômenos de Postergat, provavelmente a pessoa viva perturbada mais famosa foi Eleonora Zugum. Foto tirado no Laboratório Nacional de Pesquisa Psíquica de Harry Prince mostram as marcas de supostos ataques a Eleonora Zugum, na década de 1920, sob o olhar de Prince e sua equipe, aparecem marcas e vergonhas nos braços, no rosto e nos braços e nas mãos dela. Arranhões dos espíritos, provavelmente inimigos de vida passada dela. O doce envenenado. Na melhor tradição dos contos de fada, a história de Eleonora começa com uma menina indo visitar a avó. Em fevereiro de 1925, Eleonora, uma camponesa de 12 anos de idade que morava num povoado chamado Taupa, no norte da Romênia, saiu para ir numa aldeia próxima a visitar sua avó. No caminho, a garota encontrou o dinheiro como se fosse um presente caído do céu e com ela comprou um doce. Mas quando falou à avó do seu achado, a velha senhora ficou furiosa. O dinheiro foi deixado lá por espíritos malignos, disse a avó. E Eleonora, ao comeu doce, absorveira também o diabo. O diabo, o que fosse, dizem, apresentou-se no dia seguinte. Na presença de Eleonora, pequenos objetos começaram a pular e a voar. As janelas estilassaram-se e choveram pedras sobre a casa da avó. Quando os moradores do povoado souberam dos acontecimentos estranhos, Eleonora foi mandada de volta para sua casa em Taupa. Lá, em menos de três dias, os fenômenos apareceram ainda com maior violência. Desesperados, os pais de Eleonora pediram ao padre para exorcizar a menina dos espíritos do mal. Mas longe de ficar em paz, o portegás continuou a dar demonstrações ainda mais impressionantes. Alguns espectadores, incluindo o atordoado padre, viram assustados quando uma jarra cheia de água voou sem que nenhuma gota caísse em um baú. Começou a balançar. Um dos observadores chegou até a receber um sopro de ar no rosto causado pelo voo de uma tábua de carne da cozinha. As testemunhas concordavam que fisicamente Eleonora não podia ter feito tais coisas. Talvez não, mas como o portegás persistia, Eleonora foi expulsa de casa pelos pais. A menina refugiou-se no mosteiro local, mas mesmo lá, os acontecimentos violentos continuaram e por isso, ela foi levada para um asilo de loucos. Até esse momento, o caso já havia aparecido várias vezes em jornais. e o alarde tinha chamado a atenção de pesquisadores psíquicos. Dentre eles, uma condensa viennense chamada Zou Zilko Sereski. Para a pesquisadora, sem dúvida, Eleonora era vítima de um caso de postergade. o Zilko Em janeiro de 1926, a condense retirou a menina e a essa altura mal cuidada e assustada do asilo levou-o para morar em Viena. Pela primeira vez, desde que começaram a doce contaminada, desde que comeram doce contaminado, Eleonora pareceu feliz, mas os fenômenos ficaram ainda mais horríveis. Depois de dois meses morando com a condense, a menina aparentemente começou a sofrer ataques físicos de uma tortura invisível. Em seu rosto, pescoço e braços apareciam arranhões e vergonhas. Em certa ocasião, seus braços e suas mãos ficaram roxos com nada menos que 25 marcas semelhantes à de mordida. Em seu diário, a condense escreveu que o mesmo, enquanto segurava as mãos da menina, viu as marcas dolorosas apareceram exatamente como se Eleonora tivesse sido mordida por alguém. Henry Prince, um respeitado pesquisador britânico que for à Viena para observar Eleonora, ficou igualmente impressionado com suas fortes marcas de mordida e arranhões e com coisas estranhas que aconteciam lá, com a almofada voando. Os fenômenos telecinéticos testemunhados por mim não foram produzidos por forças normais, afirmou ele. E naquele mês de setembro, Prince convidou Eleonora e a condense para irem ao Laboratório Nacional de Pesquisa Psíquica em Londres, na época uma das organizações mais importantes de investigação sobre o mundo dos espíritos. Por duas semanas, Eleonora submeteu-se a todo tipo de teste psíquico disponível, embora a maior parte dos fenômenos, principalmente o movimento e desaparecimento de objetos. Não tem se manifestado de forma tão impressionante quanto em Viena. Prince conseguiu tirar uma série de fotos mostrando as mordidas e arranhões que ainda apareciam no rosto, nas mãos da menina. Prince estava convencido da autenticidade dessas marcas, mas outros tinham dúvidas. No ano seguinte, quando Eleonora e sua protetora visitavam Munique, um médico disse que era a condense, quem soubeu o pretexto de arrumar o cabelo da menina ou examinar um arranhão nela, fazer as feridas. A condense irritada, negou as acusações, observando que mesmo se ela tivesse acidentalmente arranhada, Eleonora não poderia ter mordido a garota sem ser percebida. Seja qual for a verdade, os supostos ataques de postergaits pararam após alguns meses, quando Eleonora teve sua primeira menstruação. Depois de dois anos de medo e dor, a garota voltou a ter uma vida normal na Romênia. O caso de Eleonora Zunga foi um marco nos estudos sobre postergaits, precedendo uma nova era de pesquisa, estimulando uma reavaliação mais preocupada com o lado humano, de muitos casos. Talvez a teoria de maior importância desenvolvida nesse período tenha sido a do parapsicólogo britânico Erewart Carrington, um dos primeiros a perceber uma ligação entre a biologia humana e o caso de atividade de postergaits. Um trabalho de 1930, Carrington, escreveu que o início da puberdade em adolescentes, junto com fatores adicionais desconhecidos, pode levar aos fenômenos de postergaits. Parece que uma energia se irradia do corpo, refletiu o pesquisador e que, em vez de tomar o caminho normal, encontra essa forma curiosa de exteriorização. Alan Owen, um geneticista e matemático britânico que sempre se interessou pelas paranormalidades, mais tarde desenvolveu a tese de Carrington. Embora salientasse que vários casos de postergaits, Carrington, aparentemente, estavam ligados só a adultos. Owen admitiu a existência de muitos agentes de postergaits com idades variadas, variando entre 10 e 20 anos. Absolutamente não se pode dizer com certeza, escreveu ele em 1970, que o distúrbio de postergaits sempre coincide precisamente com as mudanças da puberdade. Contudo, talvez se possa pensar numa forma modificada da teoria de Carrington, onde não consideramos a energia fisiológica, mas sem a tensão emocional que pode ocorrer antes ou depois da puberdade. Felizmente, nem todo adolescente passando pela puberdade tem um postergait, mas a teoria de que a tensão emocional pode atuar como elemento desencandeador para esse tipo de atividade é sempre defendido pelos pesquisadores psíquicos. Certamente o caso de Carola e Otto Schwell e suas duas filhas estava cheio de emoções. O caso de Sherry, ocorrido em 1946 na Alemanha Ocidental, supostamente fornecem boas provas fotográficas da atividade postergaits. Da esquerda para a direita uma caneta, uma lâmina de ferro e uma lâmina de barbeagem estão quebradas e retorcidas de um jeito que os pesquisadores não conseguiram reproduzir. Um tapete passando pesado enrolou-se e o cabelo da irmã Sherry foi cortado com uma lâmina invisível e mensagens misteriosas apareceram datilografadas na máquina de Carola Sherry. DIT fez os problemas de Sherry começaram durante a grande agitação da Segunda Guerra Mundial. Tentando escapar ao bombardeio dos aliados, no lado ocidental da Alemanha, os Sherry foram morar num pequeno apartamento na cidade de Lauter, na Baviera. Durante a mudança, o casal passou a cuidar de um menino de 13 anos, chamada Irma, que tinha perdido seus pais alguns meses antes. Mais tarde, os Sherry pegaram ainda uma outra órfão para criar um menino de 3 anos, chamada Edith. depois do casal adotou Edith, que era uma garotinha bonita e bem educada, mas não Irma, uma menina sempre agressiva e retraída. Em junho de 1946, Ed, cujo apelido era DIT, passou por uma mudança de personalidade alarmante. A menina, antes tranquila, tornou-se indisciplinada e mesmo maldosa, com constantes acessos de raiva que aterrorizavam a família. Quando questionada sobre o seu comportamento, a criança dizia apenas DIT fez, porque eu não posso. Embora uma criança rebelde dificilmente seja coisa sobrenatural, contas que os ataques de mau humor de It marcaram o início de meses de horror. Em pouco tempo, a menina começou a mergulhar regularmente em estados semelhantes ao de transe. Nesse período, segundo Carola Sherry, o lar tornou-se o verdadeiro esgoto. Fezes e urinas materializavam-se em todos os cantos do pequeno apartamento, sob a mobília, no chão da cozinha e até nas camas. Primeiro, Carola Sherry achou que uma das filhas era responsável por tudo aquilo. Chegou a eliminar líquido das refeições das meninas, mas as grandes sujeiras continuaram. Depois, as coisas pioraram para o Sherry. Irma começou a entrar no mesmo estado de transe letárgico que atormentava a pequena rede. Canetas, limas de ferro e lamas de barbear quebravam-se. Os quadros religiosos eram atacados com tomates. O salsichão de figdo voava da frigideira para a pia. Mensagens indecifrados eram datilografados na máquina de escrever portátil de Carola Sherry, embora a máquina estivesse seguramente trancada em sua caixa. A desordem virou violência no dia em que a irmã carregava um feixe de lenha para a casa. Os pais de criação da menina viram quando ela entrou sozinha e uma de suas longas tranças caiu no chão, como se tivesse sido cortada por uma lâmina invisível. Mais tarde, o resto do cabelo seria cortado selvagemmente, deixando seu couro cabeludo em carne viva. Um corte penetrou na cabeça. Nesse ponto, entrou em cena Hans Bender, o parapsicólogo fundador e diretor do Instituto para Áreas Limítrofes da Psicologia e da Higiene Mental da Universidade de Freiburg. Em investigações anteriores, Bender descobriram que sua presença tinha um efeito neutralizante na atividade de postergades, como se os espíritos barulhenses fugissem ao exame de estranhos. Mas, qualquer que fosse a entidade empenhada em incomodar o Sherry, segundo Bender, ela não mostrava nenhuma reserva. Numa de suas primeiras visitas ao apartamento, quando ele estava entrevistando o casal, o suposto postergade apresentou-se em termos nada vagos. Pouco depois de Irma entrar na sala, fechando a porta atrás dela, os adultos ouviram barulhos fortes vindos do corredor, abrindo subitamente as portas. Eles descobriram que um tapete pesado guardado lá tinha sido ferozmente retorcido. Os três adultos lá levaram vários minutos para conseguir esticá-lo. Bender saiu de lá, convencido de que o Sherry era vítima de um verdadeiro postergade, e ele acreditava conhecer sua fonte. Embora as duas meninas, Sherry, estivessem envolvidas nos distúrbios, Irma, a adolescente, pareceu ser o foco mais provável. O fato de ela, ao contrário de a Ditch, não ter sido legalmente adotada pelo casal, podia ter gerado ressentimento ou, como diria Alan, tensão emocional. Isto, pensou Bender, pode, por sua vez, ter desencandeado a visita nada bem-vinda do postergade. Como todos os distúrbios desse tipo, os problemas da casa do Sherry diminuíram com o tempo e, por fim, cessaram completamente. Mas, enquanto a vida deles voltava ao normal, Conta-se Que um pesadelo semelhante começou com a família Plasch, que morava a alguns quilômetros dali, na cidade de Wanschdorf, situada numa montanha. Em reconstruções fotográficas, o casal Plasch vê luzes que simbolizam pãezinhos e roupas voando. Abaixa um prato de sopa em movimento e estraga os planos de jantar. Um sapato de madeira voador. Um sapato de madeira voador. No dia 16 de março de 1947, Maria e Franz Plasch estavam jogando o baralho na sala com Mitzi. Sua filha, adotiva de 14 anos, quando perceberam que estavam segurando cada vez menos cartas. Depois, parte do baralho perdido reapareceu embaixo da mesa. Nesse momento, os Plasch pensaram naturalmente que alguém tinha jogado as cartas lá e não se preocuparam com o incidente. Mas, quando eles iniciaram uma nova rodada, as cartas subiram novamente. E dessa vez não reaparecidas. No final da noite, restavam apenas 19 cartas, das 52 do baralho. Forçados a parar com o jogo, os Plasch, sem se preocuparem muito, acharam melhor ir para a cama. No entanto, após fazer exatamente isso, começaram a enfrentar um mistério ainda maior. Como a casa deles era pequena, Mitzi dormia no mesmo quarto que os pais naquela noite. Porém, ninguém dormiu. Assim que apagaram as luzes, os Plasch viram-se bombardeados com a saraiava de martelos, facas, carvão, água, pedras e sujeira. Protegendo o rosto com as mãos, Franz Plasch pulou da cama para acender a luz. Mas, as lâmpadas tinham, de alguma forma, sido desrosqueadas dos soquetes. Quando eles tentaram sair do quarto, descobriram, mas, assustados ainda, que a porta estava trancada. Mais tarde, após os vizinhos terem derrubado a porta e libertado a família aterrorizada, a chave perdida dessa porta foi descoberta pendurada no relógio de parede, em outro cômodo. Infelizmente, para os Plasch, a noite dos objetos voadores foi só um prelúdio dos dias que estavam por vir. Quando presenciaram maldades de todos os tipos, as roupas penduradas no ático flutuavam e pinoteavam pela casa. Pratos voavam para fora do armário e batiam na parede oposta, caindo intactos no chão. Certo dia, um prato de sopa deslizou na mesa e, esvaziando-se no colo do apavorado Franz Plasch, pãezinhos que Mitz trouxeram para casa voaram pela cozinha, partidos em pedaços. Escreveu Maria Plasch em seu diário. Enquanto a manteiga movia-se descontroladamente na direção do forno e derretia, os Plasch reagiram, mas não adiantou muito. Maria juntou todos os objetos soltos da casa e colocou-os numa caixa e trancou-os num guarda-roupa. Mas as peças simplesmente voavam para fora, supostamente atravessando a caixa e a porta fechada do armário. No dia seguinte, a mesma coisa aconteceu. Não adiantava nada, escreveu Maria. Eu apanhei tudo, coloquei na caixa e senti em cima dela. E sentei em cima dela, mas os objetos saíram de novo. Mais uma vez, Hans Bader entrou em cena, desta vez trazendo o fotógrafo Leifte Gaze, na esperança de registrar em fotos as estranhas manifestações. Se isso falhasse, raciocinou Bader. Poderia ser útil recriar alguns dos eventos para fazer um registro visual do caso. Aparentemente, um misterioso visitante da família Plasch evitava retratos, mas não era nada retraído. Fran Plasch passou a mão na cabeça enquanto observa o tamanco que o atingiu. O tamanco ficava guardado num armário de louça, sobre uma caneca que, ironicamente, parece saber qual o mistério. De fato, um dos episódios mais... desconcertantes e violentos aconteceu na presença do investigador intruso. Quando Franz Plasch trabalhava... Absurto num detalhe, um pesado tamanco voou pela sala e bateu na sua cabeça com um estalo muito forte. Segundo depois da pancada, o fotógrafo de Bader capturou a expressão um tanto atônita no rosto da vítima. Quando Plasch se refez do susto, disse que o tamanco ficava guardado num armário de louças, mas o móvel ainda estava intacto. Um estranho incidente... Segundo o pesquisador, era uma clara manifestação de telecinese. E um caso de penetração de matéria por matéria. Assim como Bader, tinha se concentrado na Triston e mal-humorada irmã Sherry. Desta vez, ele se voltou para Mitz Plasch, que estava na adolescência. As suspeitas de Bader confirmaram-se quando ele soube que a atividade de Postegart havia cessado. Durante um curto período, é que Mitz viajara, deixando a casa. Outra vez, uma menina no início da puberdade pareceu ser o foco de uma visita de Postegart. Embora na família Plasch, as fontes de tensão emocional não fossem tão óbvias. A semelhança desses casos, como os de Sherry, parecia clara. Felizmente, o estranho fenômeno ocorrido com os Plasch, assim como o do Sherry, logo parou tão subidamente quanto tinha começado. Embora as fotos de Giggs tenham ajudado a mostrar a natureza de uma suposta experiência de Postegart, Bader não foi bem sucedido nas tentativas de registrar a atuação de um verdadeiro Postegart, mas as pesquisas tiveram mais sorte no caso de Tereza Costa. Tereza Costa protege o seu bebê de uma tesoura e uma panela que voava durante uma estadia nos Alpes franceses, em 1955. O fotógrafo que eu juro que a imagem é real. Em 1955, Costa, uma moça italiana, estava visitando um amigo na pequena cidade de Saint-Géane de Maurienne, nos Alpes franceses. Quando a casa onde ela se encontrava e de repente ficou viva, com misteriosos barulhos de pancadas nos móveis e com utensílios de cozinha, voadores, três policiais chamados para o caso testemunharam tais fatos estranhos. Costa, Tereza Costa, Entrou no trânsito e foi hospitalizado durante a noite, mas ela voltara do hospital. Porém, tábuas de lavar, roupa e banquinhos de cozinha voavam pelo ar. Uma foto foi tirada exatamente quando uma panela voou, passando pela mulher assustada. Na falta do meticuloso bem, deu o caso de Tereza Costa. Nunca fui cuidadosamente investigado. E a foto, na verdade, pouco nítida, dificilmente é uma prova definitiva. Mas o fato de existir uma foto real... Uma foto real são um dos aspectos mais frustrantes do fenômeno. A atividade de Postegate é, por sua própria natureza, uma manifestação propositadamente ambígua e irritante. O Postegate atua perto da pessoa, mas ela nunca consegue vê-lo. Que escapa ao controle dos indivíduos estudados e dos pesquisadores mais aplicados. Em geral, pessoas visitadas por Postegates dizem ter vislumbrado o movimento obscuro que desaparece imediatamente após ser confrontado por elas. Vários pesquisadores até desenvolveram uma teoria, segundo a qual o olho humano tem um tipo de mecanismo de retenção que, de alguma forma, segura o Postegate em sua trajetória. A mente domina a matéria. Espíritos desengarrafados em Seaford. Um suposto Postegate de Seaford em Long Island, de alguma forma, conseguiu escapar de um exército de policiais, pesquisadores específicos e pessoas da imprensa. A série de acontecimentos extraordinários começou no dia 3 de fevereiro de 1958, na casa de três quartos de James e Lucy Herman. Às 13h30 daquela tarde, Lucy espantou-se ao ouvir uma longa série de estouros, como se houvesse uma dúzia de garrafas de champanhe distribuídas por toda a casa e, de repente, suas rolas tivessem sido retiradas. Chamando seus dois filhos, Lucy, de 13 anos e Jimmy, de 12, ela começou a investigar. Só que só o que Lucy achou não fosse tão esquisito. Seria engraçado. Por toda a casa havia garrafas de vários tipos, pelo menos uma em cada cúmulo, inexplicávelmente abertas. No quarto do casal, uma garrafa de água benta estava desestampada. No banheiro, shampoo e remédios tinham derramado no chão. Na cozinha e no porão, havia poças de líquidos de limpeza e gomba de passar roupa. Porém, mais intrigante ainda era o fato de que as garrafas, antes desse acontecimento, estavam fechadas, com tampas de rosca bastante seguras e não com rolhas ou tampinhas que pudesse pular facilmente. Além disso, nenhuma delas continha líquido gás eificado, capaz de ter produzido algum gás. No final daquela tarde, quando James Herman voltou do escritório na cidade de Nova York, a família já tinha enxugado tudo. Embora ninguém pudesse explicar o ocorrido. Os Herman decidiram esquecer o assunto. Foi fácil falar, mas não fazer. Três dias depois, por volta das três e trinta da tarde, novamente, mais seis garrafas se abriram com barulho de estouro e derramaram seus conteúdos sobre o chão de toda casa. O fato repetiu-se no dia seguinte, novamente, dois dias depois. Após a quarta rodada de estouro, James Herman chamou a polícia. O oficial que o atendeu, como era de se esperar, não estava acreditando no fato de que suas perguntas para a família foram abafadas pelo som de mais uma série de estouros de garrafas. O detetive Josep Tossi, um veterano da polícia, habilidoso e perpicaz designado para o caso, estava convencido de que havia uma explicação física simples para os estouros e começou a procurá-la. Talvez pensou ele, as garrafas tenham sido bombardeadas por ondas de rádio de alta frequência. Ali perto morava um rádio amador, mas Tossi, descobriu que nos três últimos anos ele não usara seu transmissor. Segundo a Força Aérea, não havia a possibilidade de que ruídos de aviões supressões que tivessem causado as explosões. Um telescópio colocado no porão não detectou vibrações anormais. Enquanto isso, as garrafas continuavam a estourar e outros objetos da casa também pareciam estar ganhando vida. Tossi junto com a família Hermann, disse ter visto uma estátua de porcelana flutuar e um açougueiro jogar sozinho contra a parede na sala de jantar. Numa outra ocasião, com os quatro membros da família reunidos na parte de cima da casa, um apesado instante caiu. Fazendo um estrondo no térreo, após duas semanas de estouros de garrafas, o caso fora amplamente divulgado pela imprensa. Começaram a chegar cartas de apoio de conselhos. Uma delas sugeriu que visitantes do espaço tinham causado problema e aconselhava os Hermanns serem bem educados com eles. Outro culpava um satélite soviético. Algumas pessoas desconfiavam da presença de um postergate e acreditavam que seu foco era o pequeno Jimmy. Outras cartas sugeriram ainda que Jimmy podia estar pregando uma peça magnífica na família, na polícia, no município de Nassau. O menino era inteligente e imaginoso. Além disso, todos sabiam que ele gostava de ficção científica. Histórias de aventuras fantásticas. Segundo relatos publicados no caso, do caso a maioria dos distúrbios tinham ocorrido quando ele estava no mesmo cômodo ou por perto. Algumas vezes, por exemplo, quando uma vitrola voou atravessando seu quarto num acontecimento que os jornais com inspiração chamaram de O Caso da Voa Trola, Jimmy foram um único que atestam muitos fatos. Assim, parecia ser possível tratar-se de uma travessura elaborada na qual o menino encenara todo o caso. Mas Tosi, apesar de toda a sua vontade de achar uma explicação para o distúrbio, não acreditava nessa possibilidade. O mesmo aconteceu com os dois parapsicólogos importantes que chegaram à casa dos Herman no final de fevereiro para Getter, Pratt e William Hall, que trabalhavam junto com o famoso Rini da Universidade Duke. Os distúrbios não se deviam a uma brincadeira, mas, a princípio, eles concentraram no pequeno Herman. Pratt, em particular, logo concluiu que Jimmy tinha inconscientemente produzido os acontecimentos, acreditando muito no poder da mente de influenciar a matéria. Pratt, uma vez, observou um fato dentro da esfera de possibilidade é a de que, se oito milhões de Nova York se concentraram ao mesmo tempo para mover o prédio do Impar State, ele pode se mexer um pouco. Com a esperança de ver de perto uma manifestação do Postegate, Pratt passou bastante tempo com Jimmy, mas nada de extraordinário ocorreu. Contudo, para ele, sem dúvida, os acontecimentos na casa dos Herman deviam-se a nada menos que psicocinese espontânea recorrente, ou seja, um poster guide. Seu colega Rowe foi um pouco além desse raciocínio, partindo da teoria do que o adolescente perturbado elaborara, elaborada por Herman, Cargton, ele pensou que tanto Jimmy quanto sua irmã Lucille poderiam ser os agentes. quando as longas conversas com Jimmy revelaram que ele tinha uma personalidade agressiva e frustrada, escondida sobre o exterior tranquilo. Rowe acreditou ter achado o foco do Postegate. Os Herman de Long Island examinaram uma pesada estante que caiu misteriosamente. Muitas das suas coisas preferidas foram sistematicamente destruídas durante várias semanas, em 1958. Um Postegate na Páscoa. Assim como na maioria das supostas aparições em Postegate, a visita aos Herman foi curta de apenas um mês e terminou suptamente. Também como que quase todos os casos desse tipo de estudo foram relativamente benignos. Mas algumas vezes os Postegate são perigosos, especialmente quando suas visitas envolvem fogo por cinco Páscoas consecutivas. Esse foi precisamente a ameaça que pesou com uma pontualidade alarmante sobre Graham e Vera Stringer, um jovem casal inglês. O primeiro incêndio ocorreu no pequeno apartamento dos Stringer, em Londres, na semana da Páscoa, em 1958. Depois que o casal e seu bebê, Steven, já estavam deitados, o fogo destruiu um saco deixado em uma cadeira da sala cheio de brinquedos de Steven. Os Stringer descobriram e extinguiram as chamas antes que elas causassem um dano maior e julgaram-se um casal de sorte. Na sexta-feira santa do ano seguinte, quando Vera voltou das compras, encontrou seu marido lutando contra o outro incêndio na casa. Uma caixa de papelão com presentes dados pela mãe de Vera pegaram fogo, enquanto Graham e Steven estavam em outro cômodo. Mais uma vez, as chamas foram controladas rapidamente, embora todos os presentes tivessem estragados. No ano seguinte, o fogo atacou novamente. Um dia depois da Páscoa, Vera estava na cozinha quando sentiu o cheiro de queimado. No quarto, uma camisa e uma camiseta do seu marido estavam em chamas. O fogo, antes de ser apagado, também estragou bastante uma cômoda. Na Páscoa de 1961, os Stringer prepararam-se para outro ataque de fogo. Na verdade, seu seguro contra incêndio fora cancelado devido à misteriosa irregularidade das suas queixas. mas qualquer que fosse o responsável pelas chamas recusava-se a ser tão enfadonhamente previsível. Não houve incêndio naquele ano. Os Stringer, porém, contaram que duas vezes viram uma estranha coluna cinza de luz fluorescente passando pelo apartamento acompanhada de sons misteriosos de passos e de portas batendo. Mais tarde, eles descobriram uma janela da cozinha estilhaçada. Com certa ironia, os Stringer concluíram que seu pequeno apartamento for invadido por um postergate depois de recobrar o censo de humor numa páscoa sem fogo, eles o chamaram de Laurey. Apesar de toda a irreverência dos Stringer, esperaram a páscoa de 1962 com apreensão e tinham razão. Aquele ano trouxe um incêndio mais sério de todos. No amanhã, as chamas com quase um metro de altura chegaram até a sala onde Evera estava. Os bombeiros logo controlaram o fogo, mas Laurey não terminaram. mais tarde naquele dia quando os Stringer ainda estavam limpando a sua a sujeira do primeiro incêndio, um segundo fogo começou no quarto de Steven. Felizmente, o menino não estava no quarto na hora e não houve grandes estrogas. Para o alívio dos Stringer, as páscoas seguintes passaram sem a visita de Laurey. Ninguém jamais relacionou o suposto Postegard com o único foco humano. Caso se tratasse de algum membro da família, era impossível dizer quem seria o agente ou explicou os incêndios de outra forma. Uma teoria desenvolvida pelo pesquisador psíquico é de que essa aparente combustão espontânea pode ser resultado de algum tipo de agitação molecular causada pelo Postegard. Isto é apenas uma teoria, é claro, mas o fogo foi real. Enquanto seu filho Stephen de quatro anos observa Vera estringe e faz a limpeza após um dos incêndios de páscoa. À esquerda um de pelúcia e meio a cinza. ela seguiu até a escola enquanto os estrindes apagavam incêndios em Londres em Sausche um povoado na parte central da Escócia uma menina de 11 anos recebiam um visitante. É como na história infantil sobre Maria e seu carneirinho ela seguiu até a escola. No final de 1960 Virginia Campbell a filha caçula de um casal de agricultores idosos na Irlanda estava morando temporariamente com seu irmão e a esposa de em Sausche enquanto seus pais preparavam a mudança para a Escócia além de ser grande para sua idade Virginia era uma criança exemplar um pouco tímida mas inteligente e gostava de jogos isso foi antes de 22 de novembro quando Virginia desceu a escada da casa para reclamar que em seu quarto um barulho seco como uma bola pulando não a deixava dormir conta-se que no dia seguinte seu irmão e seu cunhado viram um bufe pesado de cerca de 3 centímetros Virginia estava sentada perto do móvel mas não tocando nele a minha noite chamado por um vizinho dos campos o padre do local chegou a casa para investigar ele ouviu batidos inexplicáveis e viu uma cômoda levitar quando o padre voltou na noite seguinte viu o travesseiro sob a cabeça de Virginia girar 60 graus um médico que estava lá concordou com o sacerdote um travesseiro tinha girado a cômoda movia-se ocasionalmente e havia mesmo sons de batidas na sexta-feira após ter faltado dois dias nas aulas Virginia foi à escola mas seu suposto postergate parece tê-la seguido primeiro a tampa de sua carteira moveu-se para cima e para baixo depois a carteira vazia atrás dela levantou cerca de 3 centímetros na segunda-feira o suposto postergate ficou mais brincalhão um indicador de lousa caiu de uma carteira no chão a mesa da professora girou no sentido anti-horário Virginia vista com suspeita embora suas mãos estivessem sempre entrelaçada nas costas caiu em prantos por favor professora não sou eu que estou fazendo isso disse ela à tarde Virginia foi mandada para uma cidade vizinha onde ficaria com uma tia esperava-se que o postergate não a seguisse até lá também mas os barulhos de batidos nos móveis continuaram depois quando Virginia voltou para Saus ela eles ainda persistiam e foram registrados no gravador logo porém os distúrbios diminuíram e Virginia e sua sobrinha Margaret de nove anos com quem ela dividir uma cama de casal disseram ter sido apenas um pequeno problema em janeiro o postergate voltou à escola onde supostamente moveu um recipiente com plantas em março porém ele parecia ter partido e Virginia segundo sua professora estava menos tímida se coisas como o postergate existem Virginia certamente era um alvo atraente uma garota no início da puberdade com desenvolvimento físico rápido e visivelmente ansiosa quanto as outras mudanças de sua vida nesse período ela também entrava em transes nos quais falava sobre seu dia a dia na Irlanda e chamava saudosa pelo seu cão e por outra garotinha que fora sua amiga havia indicações também de que Virginia não estava feliz dividindo o quarto com sua sobrinha por exemplo quando alguém sugeria que Margareth voltasse a dormir com Virginia na mesma cama o suposto postergate reagiu com uma batida alta e brava os céticos podem argumentar que Virginia e não postergate estava rejeitando a sugestão mas só a menina poderia dizer com certeza se era se era essa a verdade Michel Collendbridge de cama por causa de uma amigdalite vê a bengala do avô flutuar mágico os profissionais consideraram o caso em 1965 uma brincadeira o caso ocorrido com um menino inglês de 14 anos chamado Michel Collendbridge também teve todos os elementos clássicos um adolescente um objeto flutuante e até uma fotografia mas basicamente um postergate em si mesmo pouco duvidoso em novembro de 1965 Michel estava de cama com amigdalite no apartamento da sua avó Sara Sheppard Sheppard que tomava conta de um bar na cidade de Basley em Yorkshire na cabeceira da cama de Michel havia uma bengala de Málaga que seu avô usara durante os anos antes enquanto se refazia de uma perna quebrada segundo Michel um dia quando ele se deitou olhando para o teto a bengala começou a flutuar sobre a cabeceira e se mexer para cima e para baixo logo a bengala ficou mais viva dançando pelo quarto mergulhando embaixo da cama e lançando-se na direção da janela mas ele sempre vinha descansar na cabeceira então Michel descobriu que podia induzir a bengala a bater na madeira para responder questões simples por exemplo se havia uma guerra no prazo de um ano e tocar o jingle bells ela até pousou para o fotógrafo de um jornal dezenas de pessoas testemunharam o misterioso movimento da bengala ficando desconcertada há 12 anos eu ganhei esta bengala de minha cunhada contou o Sarah Shepp até sexta-feira ela nunca tinha dado nenhuma cambalhota quando questionado Michel rapidamente admitiu que por muito tempo tiveram interesse por mágica chegando até a fazer demonstrações ocasionais para amigos ele insistiu porém que a bengala dançava não era um truque que a bengala dançante não era um truque eu não sou muito bom em mágica disse ele com a pureza desconcertante quando pressionado para dar uma explicação o menino levantou a hipótese de que pudesse ter algo a ver com o trabalho da força centrífica junto com os raios cósmicos na noite dos jornais sobre a bengala cósmica atraíram as notícias dos jornais sobre a bengala cósmica atraíram Andrea Mackenzie da sociedade para pesquisa psique de Londres a bengala ao contrário do que acontecia sempre não se moveu na presença de Mackenzie mas ele coletou vários depoimentos convincente testemunhos dos seus movimentos um exame mais detalhado do objeto não mostrou nada suspeito e Mackenzie deixou o workshop sem saber o que estava atuando ali o que estava atuando ali era um postegade ou um moleque além de tirar um menino doente da cama e revirar os lençóis não sei o que mais pode ser feito disse ele mais tarde mas como suspeitar alguns mesmo meninos doentes querem se divertir o presidente de um clube britante de mágicas reprovou a especulação em torno de um postegade segundo ele qualquer mágico de certo talento poderia fazer uma bengala dançar aqueles que creem no mundo os espíritos retrucaram dizendo que o simples fato de um mágico poder reproduzir um acontecimento sobrenatural não significa que o fenômeno em si não é sobrenatural logo Michel pôs fim à discussão curando curada amigdalite ele deixou a cama de doente enquanto a bengala ficou na cabeceira cerca de 20 anos depois porém ele voltou àquele quarto e continua afirmando sua inocência a mente domina a matéria oi 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 Vamos lá.